A gente sabe que um novo filme live-action de Resident Evil é inevitável, mas parece que agora já tá rolando nome de diretor por aí. Já diria a bruxa do pica-pau, e lá vamos nós! Não focou, né? Já diria a bruxa do pica-pau, e lá vamos nós! E lá vamos nós! Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves, e hoje a gente vai falar sobre um possível novo diretor. Um possível novo diretor não, né? Mas um possível diretor para um novo filme live-action de Resident Evil. Antes da gente entrar nesse papo, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, porque me ajuda muito. E por favor, se você gosta do trabalho que eu faço aqui no canal, considere se tornar membro a partir de R$2,99 por mês, que dá, por dia, apenas R$0,09, porque você não tá ajudando somente o nosso canal, mas também o nosso site, que é o ResidentEvilDatabase.com, onde tem muito material bacana. É isso, né, gente? A Sony Pictures sempre deixou bem claro que ela não ia jogar a toalha, que ela não ia largar o osso de Resident Evil, porque, querendo ou não, apesar do fracasso do Bem-vindo à Raccoon City, e da série da Netflix, das Filhas do Wesker, e isso soa muito bizarro quando a gente fala em voz alta, eu não sei vocês, mas pra mim me causa bastante estranhamento, apesar de tudo, a franquia com Mila Jovovich foi muito rentável, então eu acho que eles só estão procurando uma forma de acertar uma nova fórmula que seja rentável. Eu não disse uma nova fórmula boa, eu disse uma nova fórmula que volte a dar lucro no cinema. E agora parece que entrou na jogada o nome de um diretor de 43 anos chamado Zack Kreger, que recentemente dirigiu um filme chamado Noites Brutais, que é um filme de terror, inclusive, e essa notícia foi dada pelo blog The Innsnider, que faz uma brincadeira com o nome do seu autor, que é o Jeff Snyder, que é um crítico de cinema, e também ele é meio que um blogueiro de informações a respeito de coisas de cinema, ele tem a sua newsletter também, onde ele notifica coisas antecipadamente sobre essa indústria. Eu nunca tinha ouvido falar, tá, gente, desse Jeff Snyder, aí eu até fui atrás, né, pra poder saber quem é, mas o que me fez gravar esse vídeo, na verdade, foi o pessoal do site Fangoria, que é um site internacional muito focado em filmes de terror, tudo de terror, tá, filme HQ, jogos, etc. Eles também noticiaram isso, dando a fonte, né, pro Jeff Snyder, então, meio que seria um furo de reportagem dele. Parece que o relacionamento do Zack com a Sony começou quando o estúdio teria convidado ele pra ser o diretor do filme Detetive, que é aquele jogo de tabuleiro famoso e tudo, que vai ganhar, ou ganharia, não sei, não estou bem informada, uma adaptação pra cinema, um filme live action baseado nesse jogo de tabuleiro. Só que parece que o projeto não vai rolar mais, ou, sei lá, ou ele foi adiado, não sei bem, mas parece que a Sony não quer perder o contato com o Zack, com o diretor, e, supostamente, teria lhe oferecido a direção de um novo filme live action de Resident Evil. Jeff Snyder ainda colocou a seguinte chamada no seu blog, parece que o cineasta de Noites Brutais pode estar indo para Raccoon City. E os fãs indo pra casa do... A matéria do Jeff Snyder diz o seguinte, tenho uma atualização tarde da noite sobre a história da semana passada sobre o cineasta de Noites Brutais, Zack Kreger, estar em negociações para dirigir o filme Clue, que é Detetive, da Sony, o que não parece mais que vai acontecer, embora pareça que o diretor estará trabalhando com o estúdio muito, muito em breve. E vale lembrar que existem muitas coisas sendo ditas sobre um novo filme live action de Resident Evil. Afinal de contas, a Sony Pictures já declarou que ela não vai jogar a toalha, que ela não tinha jogado a toalha depois da série fracassada da Netflix. Apesar de não ter nada oficialmente anunciado ainda, tem coisas acontecendo, sim. Eu já falei aqui em vídeos anteriores do canal sobre um novo filme de Resident Evil, um novo live action, que vai ser baseado aparentemente em Resident Evil 0, com o título de The Umbrella Chronicles. Sim, a gente tem um jogo, The Umbrella Chronicles, que tem um resumo do Resident Evil 0, do Resident Evil 1, do Resident Evil 3, pela perspectiva de Albert Wesker, e depois a gente vê os cenários exclusivos, inéditos desse jogo, que são o Umbrella's End, que mostra o Wesker acabando com a Umbrella, além de outros cenários exclusivos e inéditos também, protagonizados pelo Wesker, na época dos acontecimentos do Zero, pela Rebecca, como um lado B do que acontece com ela dentro da mansão Spencer, e também a gente tem um cenário só com a Ada, que é um cenário paralelo ao cenário do Resident Evil 3, que mostra como ela fugiu de Raccoon City. Mas, aparentemente, a ideia é começar esse reboot, começar de novo, recomeçar de novo, fazer um reboot da franquia Resident Evil nos cinemas, e começar a contar a história, a partir do Resident Evil 0. E esse projeto já teria até recebido incentivo fiscal do governo do Canadá, porque muitos filmes costumam ser gravados em cidades do Canadá, como, por exemplo, o Bem-vindo a Raccoon City, que foi filmado em Sudbury, em Ontário, no Canadá. A própria série de The Last of Us da HBO também foi filmada no Canadá, então eles costumam dar esses incentivos, e esse novo projeto, The Umbrella Chronicles, já teria sido financiado. Esse papo já vem rolando desde o ano passado, tem muito disse-me-disse aqui e ali, sobre, ai, vai aparecer tal personagem, não vai aparecer tal personagem, isso são outros 500. O que a gente tem de concreto é que esse novo filme, ele vai acontecer. Ele só não foi anunciado ainda. Já esse ano, rolaram também alguns rumores sobre uma nova série live action, supostamente uma nova série live action, na Netflix, de novo, porque eu acho que a Netflix, ela deve ser meio masoquista. Não bastou tudo o que aconteceu com a série das filhas do Esker, e de novo, falar isso soa muito esquisito, que foi cancelada semanas depois do lançamento da primeira temporada. Eu detalhei e eu investiguei, junto com vocês, inclusive, toda essa fofoca sobre, tanto os rumores do novo filme, como também dessa suposta nova série da Netflix, em um vídeo aqui no canal, que na verdade foi uma live, que eu fiz um corte pra um vídeo aqui no canal, pra isolar o assunto. eu sei que o público de live e o público de vídeo não é o mesmo. Então, eu vou deixar esse vídeo nas telas finais, pra que vocês possam conferir a fofoca completa. Lembrando que a série é só um rumor. Já o filme, como ele já teve até incentivo fiscal, é bem mais certo que aconteça, apesar de não ter tido ainda um anúncio oficial, mas que pode acontecer a qualquer momento. Talvez quando houver a escalação, depois do novo diretor, de ter uma escalação também de elenco, algo assim, eles devem fazer um anúncio oficial de que um novo filme de Resident Evil deve estar em desenvolvimento. Bom, é isso! Agora me conta aí nos comentários o que vocês acham de toda essa história, o que vocês estão esperando de um novo filme, de um novo live action de Resident Evil. Me conta aí se você assistiu o filme desse diretor, do Zack Greger, que é esse Noites Brutais, inclusive eu fiquei bem curiosa pra assistir esse filme. Parece que ele é meio que o diretor de terror do momento, assim, se ele for bom, de repente ele pode nos ajudar, né, a curar um trauma que a gente tem, né, de boas adaptações de Resident Evil. Eu particularmente, vocês sabem, eu gosto bastante do Resident Evil O Hóspede Maldito, que é o primeiro filme com a Mila Jovovich. Eu acho que ele tem muito cara de terror, sabe, filme B de terror, eu gosto bastante dele, ele é bem sanguinário também. Já os outros, eles deram uma boa suavizada, né, então, mas eu gosto bastante do O Hóspede Maldito, então, pelo menos, cara, se pelo menos chegasse um pouco no tom do O Hóspede Maldito em questão de ambientação, em questão de terror mesmo, sabe, de gore e tudo mais, eu ia gostar bastante. mas agora eu quero saber de vocês, então, comenta bastante aí embaixo quais são as visões de vocês a respeito dessa notícia e também de um novo live action de Resident Evil. Vocês dariam uma nova chance? Me conta aqui que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!